E aí povo do meu canal, gente, meu cabelo tá crescendo, tá na minha cara, tá? E eu não sei o que fazer, porque eu jogo ele pra um lado, eu não gosto. Jogo ele pro outro, não gosto. Aí ele fica assim, cobre meu oi. Não sei, o que eu faço com esse cabelo? Que corte eu faço aqui, em nome do Senhor Jesus? Gente, tá começando mais um vlog aqui nesse canal, né galera? Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser meu dia hoje. E eu tô usando esse batom aqui, porque... Que susto. Tinha um batom jogado aqui no sofá, aí eu, sei lá, passei aleatoriamente assim, sabe? E vou fazer um vlog hoje, gente, pra vocês aí do meu dia. Só que como já é fim de tarde... Então eu espero que vocês gostem aí de passar esse dia comigo, Gostem desse vlog. Já se inscreve no canal aí, deixa o like. Aperta muito aqui no gostei. Ou se você não gostou do vídeo, pode apertar no dislike também, não tem problema. Porque às vezes você pode não gostar, né? Como hoje é segunda-feira, a casa fica muito mais bagunçada. Porque no fim de semana, eu não limpo a casa, sabe? Sábado e domingo eu fico mais à toa, tomando cachaça. É curtindo mesmo, como se eu estivesse de folga da semana, né gente? Porque durante a semana eu gravo vídeo pra vocês e tenho que cuidar da casa. Tem também a edição, né? Tenho que editar os vídeos e tal, que demora muito. Então eu fico bem cansada. Aí o fim de semana eu gosto de sair, curtir, beber, cantar, zoar, dançar, entendeu? Pra esclarecer, né gente? Porque senão a gente fica doido. Eu também dentro de casa, né? Só cuidando de casa o tempo todo, de canal. Casa e YouTube, casa e YouTube, YouTube e casa. Aí não dá, né? E como esse final de semana eu não fiz nada, eu tomei cachaça, fiquei beba. Eu acordei hoje de manhã e fiz uma faxina na casa. Aí lavei o banheiro, lavei a cozinha. Né? A cozinha eu lavei, gente. Porque meu gato, o meu gato maior, ele tá com... Prisão de ventre. Tem cinco dias que meu gato não faz cocô. E eu já tava desesperada, né? Aí eu entrei em contato com um veterinário, que inclusive foi o veterinário que castrou ele. Quando ele tava... Quando ele não era castrado, né? E aí esse veterinário ficou de vinho aqui agora de tarde. Então ele vai vir dar uma olhada no gato e ver o que o gato tem, né gente? E foi uma coisa assim repentina, porque o gato tava bem. E aí do nada o gato começou a tentar ir no banheiro e falar... Ir no banheiro, ó. O gato começou a tentar ir evacuar e não conseguiu. E não tá conseguindo. É tanto que toda hora ele vai no cantinho. Aí fica tentando, 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 fazendo força e não sai nada. Então eu tô com muita pena do gato. Então eu tô aqui esperando o veterinário chegar pra olhar ele, né? E gente, ainda tem um peixe pra fazer hoje. Porque eu enjoei de comer carne. Não sei se vocês são assim, mas eu super enjoei de comer carne esses tempos. Carne e frango. Aí eu enjoei total. E aí eu comprei um quilo de peixe. Um peixe bem molinho, bem gostoso. E eu tô querendo preparar esse peixe hoje também, né? Então eu tenho essas duas coisas pra fazer aí no final da minha tarde, né? Porque de manhã eu já fiz a faxina na casa. Não filmei pra vocês, gente. Porque tem vídeo de faxina aí no canal recente. Só que essa faxina que eu fiz hoje eu mudei umas coisas de lugar, né? Mudei os quadros de lugar. Que os meus quadros não ficavam ali, ficavam aqui. A estante que tinha aqui, aquela estante grande de madeira, eu tirei. Eu não queria mais ficar com aquela estante. Porque eu não tava mais gostando dela. Eu não tava mais muito satisfeita com essa estante aqui, né? E é isso, gente. Vão acompanhando aí. Vou esperar o veterinário chegar e depois vou fazer o peixe aqui, né? É isso. Gente, ignora meu batom que tá todo manchado. Mas o veterinário veio e eu descobri que o gato não tava com problema nas fezes. Ele tava com obstrução uretral. Ou seja, o gato não bebe água. E aí ficou meio que com canal uretral. Gente, eu não sei explicar. E resumidamente, eu tive um tombo. Tombo não, né, gente? Porque o veterinário fez o trabalho dele. Se não fosse por ele, eu não sei o que ia ser de mim, né? Eu tive que comprar essa fonte aqui, ó. Que liga na tomada pros gatos beberem água. Na verdade, o gato. Porque o outro, o mais gordinho, o menorzinho, ele até bebe muita água. Mas o que deu esse problema, não bebe muita água, não. Tive que comprar aqui, gente. Porque ele falou que isso aqui, pra quem tem gato, é de extrema importância. Porque geralmente os gatos morrem muito de problema nos rins porque não bebe água, né? Aí, gente, eu tive que comprar, né? Porque quem tem bicho e ama como se fosse filho, a gente gasta como se fosse uma criança, né, gente? Porque se a gente tem, é porque a gente ama, né? Então, esses sacrifícios são necessários. E o peixe, provavelmente, eu vou fazer só amanhã, gente. Não sei. Já tá tarde. E eu não gosto muito de cozinhar de noite. De noite, eu sou meio preguiçosa. Porque durante o dia, eu faço muita coisa. E quando dá mais ou menos umas seis horas, eu já tô exausta. Então, eu vou deixar pra fazer esse peixe amanhã. Porque hoje eu vou ter que ir pra aula. E é isso, gente. Gente, esse aqui é o bastidor de uma publicidade que eu tô fazendo pro Instagram. Antes de colar, eu decidi mostrar aqui nesse vlog pra vocês verem como é, né? Coloquei aqui os produtos que eu recebi no chão. Aí, espalhei essas pipoquinhas que vêm na caixa. E esse é o lançamento que eu falei com vocês que iria chegar aqui. Esse aqui é um lançamento infantil. É uma linha Kids pra testar no cabelo de crianças, ó. E eu vou testar no meu cabelo, né, gente? Não consegui encontrar nenhuma criança próxima a mim. E aí, eles mandaram o ativador de caixas, o creme de pentear, caixinhos, o shampoo e o condicionador. E ó que interessante. A tampa tem glitter. Veio essa escovinha pra desembarassar o cabelo. Eu só tô com medo se eu vou conseguir desembarassar meu cabelo com ela. Aí veio esse livrinho aqui também, ó. De colorir com a historinha. Eu vou lavar meu cabelo hoje com esses produtos. Só que eu não vou mostrar nesse vlog. Porque é um vídeo que eu tô fazendo lá pro Instagram. Então, se você quiser ver esse vídeo usando essa linha, me segue lá no Instagram. Carly Stephanie Underline. Coloca lá o que vocês acham. Lavar o cabelo com essa linha, né? Da badeira. Eu tô com um peixe aqui, ó. Ah, não acredito que eu fiz uma desgraça dessa. Eu vou escorrer aqui pra mostrar pra vocês. É, eu esqueci o nome desse peixe, gente. Eu acho que é filé de merluza. É um peixe bem bonito. Eu coloquei até uns limão aqui ontem. Mas agora eu vou espremer aqui esses limões aqui dentro. Porque eu gosto de botar bastante limão no peixe, sabe? Essa folha aqui, ó, é hortelã miúdo. Quem me deu foi minhas vizinhas, né? Eu tenho duas vizinhas aqui do lado. E aí aqui do lado da casa delas tem pé de tudo, né? Aí elas me deram essas aqui pra botar na comida. Esse limão, ele tá bom, viu? Ele tá com bem caldo. Tem uns que não valem nada. Eu amo peixe, nossa. Peixe frito, peixe cozido, peixe assado, muqueca de peixe. Nossa. Tudo que é frutos do mar, eu amo, gente. Camarão, lula, polvo. Gente, eu vou acender a luz aqui que eu tô achando escuro. Vou colocar um pouquinho de páprica. Mas aqui é opcional, né? Porque como é peixe, nem tinha tanta necessidade. Mas eu gosto muito de páprica. Timichurri. Também. Amo timichurris. Timichurris. Ai, que delícia. Quero mais. Gente, eu tô muito safada. Tem que parar com isso. Mas é porque também eu tô ficando velha, né? Acho que a gente vai ficando mais velha. Vai ficando mais safadinha, né? Gente, esse pimentão tá nas últimas. Ignora. Eu vou aproveitar o que der pra aproveitar dele. É porque pimentão é um negócio que... Quando eu compro demais estraga. Quando eu compro de menos, fica assim. Então eu prefiro comprar pouco. Eu poderia ter colocado esses temperos no triturador, né? Aquele que eu tenho. Mas... Não sei. Quis fazer a mão mesmo, ó. Eu tenho até um machucador aí. Pensei em machucar também os temperos. Porque... Quando você machuca os temperos com machucador... Fica um gosto bem assim, raiz, sabe? Mas, gente, acabei não usando, né? Agora eu vou misturar o tempero. Eu não vou pegar com a mão, porque senão misericórdia. Depois vai ser barril. Esse peixe, gente, ele não tem espinha. Graças a Deus. Porque... Eu não sou muito fã de... De limpar peixe. Eu não sei limpar muito bem, né? Pra começar. Mas... Eu não gosto, sabe? Eu gosto de... O peixe assim, sem muita coisa. O que eu tô sentindo falta aqui, gente, é um azeite de dendê. Porque peixe... Sem azeite de dendê, meu Deus. Faz uma falta, né? Vou ver aqui mais alguns temperos, né? Pra colocar. Porque pode ter alguns temperos aqui aleatório, perdido aqui. Tá vendo? Aqui é limão pepper. E aqui eu acho que é páprica picante. Aí eu vou jogar o limão pepper. E a páprica picante. Ah, essa páprica aqui do saquinho, ó. É páprica doce. E essa aqui é páprica picante. Deve ter alguma diferença, né, gente? Vou botar um pouquinho. Agora sim, eu acho que deu um tchan a mais. Porque tempero, gente, é um negócio aqui em casa que fica perdido pra tudo quanto é lado. Todo lugarzinho no armário que eu olhar vai ter um tempero, alguma coisa assim perdida, né? Pra finalizar aqui, eu vou colocar um cebola. Eu escuto muita gente dizer que não pode, né, usar a cebola assim. E na verdade, guardar assim na geladeira, né? Que faz mal. Mas eu nunca procurei a fundo saber se será verdade ou não, sabe? Eu vou cortar a cebola em rodelas. Gente, eu acho que eu queria fazer tipo uma muqueta, sabe? De peixe. Mas eu tive uma ideia. Eu vou deixar aqui esse peixe descansando nesse tempero. E aí eu vou lá no mercado comprar o azeite. Porque o mercado fica aqui perto da minha casa, né? Não é longe, não. Aí dá pra ir lá e voltar. O tomate também eu vou cortar em rodelas. Não sei, hoje eu tô assim, sabe? É porque eu quero fazer tipo muqueca, gente. Eu não quero peixe assado nem nada disso. Eu quero tipo muqueca, entendeu? Tem leite de coco aqui. Então só tá faltando mesmo o azeite, né? Porque a muqueca de peixe é basicamente isso aqui. É você temperar o peixe, colocar o que você quiser. Leite de coco, azeite, né? De dedê. Tem gente que coloca camarão também assim, sabe? Dentro. Fica bem gostoso também. Eu vou colocar... Esqueci o nome disso, gente. Meu Deus. Como é o nome disso, gente? Ai, não acredito. E aí, gente, eu vou deixar esse peixe aqui descansando agora. E vou lá no mercado. Ver o negócio do azeite de dendê. Já ia esquecendo de uma coisa muito importante. Porque vocês não me lembraram, gente? De colocar sal no negócio. Eu vou colocar pouco sal. Porque eu quero colocar tempero baiano. Tempero baiano é tempero completo, né? Aqui na Bahia a gente nem chama de tempero baiano. Chama de tempero completo. Aqui a gente chama assim, ó. Aí já tem lugar que o povo chama de tempero baiano, né? Quer dizer, né? Eu não sei se aqui o povo chama de tempero baiano. Eu nunca vi ninguém chamando esse tempero aqui de tempero baiano. O povo chama aqui de tempero completo. Que é um tempero assim que vem com várias coisas dentro, batida, misturada. Alho, cebolinha. Eles trituram um monte de tempero e fazem esse pozinho aí. E olha o meu cabelo como tá na toalha. Porque eu lavei com os produtos de colene que eu mostrei pra vocês ali agora. E não finalizei ainda, né? Aí vou no mercado. Vou botar acho que uma touca na cabeça e vou no mercado comprar o azeite. Não sei, gente. Ai, muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Aí eu fico... Ai... É isso. Gente, temperei o peixe. E lavei meu cabelo aqui com colene, né? Como eu falei com vocês. Aí, como eu tô querendo fazer muqueca de peixe, eu pedi pro meu namorado trazer o azeite. Porque fica bem melhor ele trazer do que eu ir lá, né? Porque eu ainda tenho que finalizar esse cabelo. Porque eu tô gravando um conteúdo pro Instagram com esses produtos de colene, entendeu? Aí eu estou filmando, gente. Aí enquanto eu faço peixe eu tenho que tá filmando também essa publicidade, né? Pra colene. Vou finalizar meu cabelo agora pro vídeo no Instagram. Como eu falei, não tô mostrando aqui porque eu tô fazendo pro Instagram. E aí quando ele chegar com o azeite, eu continuo preparando o peixe. Meu cabelo, ó, como tá, ó. Lavado. É isso. Só tô com um pouco de medo da muqueca ficar ruim. Porque já tem um tempo bom que eu não faço muqueca de peixe. E quando eu fico muito tempo sem fazer uma receita, quando eu vou fazer de novo eu fico insegura. Mas eu acho que vai dar certo. Esse produto era pra ser testado em cabelo infantil. É tanto que a gente recebeu essa orientação pra gravar em algum cabelo infantil. Mas não teve como, né, gente? Apareceu uma criança aqui. Aí a criança aqui, grande, testou. Até porque ele não se é cochular ainda, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí eu vou ficar dando essa ração. Gente, eu vou fazer um pirão com caldo do peixe agora. Que é basicamente o caldo do peixe com farinha. Fica muito bom. Vou fazer aqui. Tchau. Gente, nessa hora eu misturei farinha com água. Coloquei algumas conchinhas de farinha nesse copinho, misturei com água e joguei aí. Porque jogar farinha pura faz com que o pirão fique muito embolotado. E misturar na água faz com que ele fique mais lisinho, sabe? Sem muita bolota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fiz aqui o pirão, ó. Farinha, arroz e a moqueca. Ó, essa é a carne, porque meu namorado não gosta de peixe. Aí por isso tem a carne aqui, né, gente? Aí ficou assim, ó, uma delícia. Não dá pra eu estar aqui espiando, né? Gente, mandem energias positivas pra esse gato beber água, gente, pra ele não morrer, hein? Gente, a gente tá aqui triste, vão aqui em casa achando que ele vai morrer. Porque se ele não beber água, não vai adiantar, ele não vai melhorar, entendeu? Então estamos num clima bem mais ou menos aqui em casa. Mas por enquanto, né, é tudo isso. Tu não tá vindo lá da sal e eu aqui, eu gosto, né? Uhum. Eu amo isso aqui, velho. Agora eu achava que não tinha espinha, não. Gente, como é que eu posso ir dentro de casa? Uma pessoa gosta de peixe e a outra, não. Não, eu gosto, não. Eu gosto, não. Ó, gente, como o meu prato ficou bonito. Mostra aqui, eu gosto desse aqui, ó. Cadê? A carnezinha, eu gosto, não. É peixe? Não, eu gosto, não. Eu tô enjoada. Mas é isso, gente, ó. Ficou uma delícia, velho. Ô, velho. Cipirão. Ô, amor, como é que o pirão, na moral? Não, não como não. Só um pouquinho, velho. Não como não, amor. Nem tem, velho, né, mulher? Gente, como é que foi, velho? Gente, depois daqui eu vou finalizar meu cabelo com vocês. Eu não ia finalizar não, mas eu vou finalizar pra vocês verem que limpo eu tô usando. Comi duas vezes, dois pratão, gente. Que delícia. Os gatos também se acabaram aqui. E falando neles, eles não tão bebendo água no negócio que eu comprei. O homem disse pra eu dar tempo ao tempo, que uma hora eles vão se adaptar. Só vou descansar um pouco aqui do almoço, gente, porque eu comi bem hoje, viu? E mais tarde tem uma aula, né? Tenho que ir pra escola. Olha lá o negócio lá, ó. Cadê que ninguém foi beber água ali ainda? Foi 70 reais, viu? Vocês tratam de beber água, viu? Gente, manda energias positivas pro gato, viu? Em nome de Jesus. Não é peixe mais não, homem. Olha como fica. Aí acho que ainda tem peixe. Mas gosto de comer, viu? Não é nada, mãe. Bora lá, né, gente? Vou usar esse creme aqui, ó. Ele tem um cheirinho gostoso de melancia. A embalagem é muito linda, gente. É uma linha nova. Vamos lá, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso Legenda Adriana Zanotto